Bem-vindos com a Luna Cozinha! Hoje eu vou passar para vocês uma deliciosa receita. Gente, antes de eu passar a receitinha de hoje, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com quem vocês quiserem. Sejam bem-vindos e vamos lá a nossa deliciosa receitinha de hoje. Vou fazer um muffin diferente, tá? É um muffin salgado e recheado. Esse muffin vocês vão poder rechear com o que vocês quiserem. Hoje eu vou rechear com frango desfiado, porque eu adoro franguinho desfiado, tá? Gente, muito fácil! Lembrando a vocês que vai estar tudo na descrição do vídeo. A gente vai precisar de açúcar, farinha de trigo, leite, ovos, fermento, amido de milho, manteiga derretida, sal e quem quiser pode usar também um queijo ralado, né? Um parmesão. Então, primeiramente a gente vai colocar os ovos. Depois dos ovos, a gente coloca a manteiga. Duas colheres de açúcar. Aí vocês estão pensando, ué, mas o muffin não é salgado? Você vai colocar açúcar? Sim, gente. Dá um sabor diferente. Então, agora a gente vai mexer assim, ó, até incorporar os ingredientes. ó, aqui eu coloquei quatro colheres de sopa de manteiga, eu derreti a manteiga, ela derretida deu 150 ml. São três xícaras de trigo peneiradinhas, tá? Essa xícara que eu tô utilizando, gente, é uma xícara de 250 ml. Então, quando vocês forem usar, pra ficar mais preciso, três xícaras de 250 ml. Agora, gente, vamos colocar três colheres de sopa de amido de milho, pra dar uma leveza na massa, tá? Vai dar aquela leveza especial na massa. Aqui eu tenho, gente, 250 ml de leite, só que a gente vai colocar aos poucos, tá? Vou colocar a metade, vou mexer e se necessitar, a gente coloca o restante. Vamos adicionar mais um pouco do leite. Aproveitando, duas colheres de chá de sal. Então, foram duas colheres de chá de sopa de açúcar, agora duas colheres de chá de sal. Então, vamos mexer até incorporar todos os ingredientes. Adicionando o restante do líquido. Então, eu utilizei todos os 250 ml do líquido, tá? Então, vamos terminar de mexer. Por último, eu vou colocar aqui, ó, uma colher de queijo. Pode colocar até duas, pra dar um sabor. E uma colher de sopa de fermento em pó. Então, o queijo é o parmesão, tá? No máximo, gente, nessa massa aqui, é 50 gramas só de queijo, tá? Não põe mais aqui, senão fica muito forte. Gente, ó, como ficou a textura da massa, tá? Ó, essa é a textura, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Com o auxílio de uma concha, ou de uma colher, a gente vai começar a colocar aqui nas forminhas. Então, a gente vai colocar um pouquinho só, ó, tá vendo? Um pouquinho, a metade. Aí, você vai rechear com o que você mais gosta, né? Pode ser até com presunto, com queijo. E vamos forrar o restante, ó. Tá vendo? Sempre deixando um espacinho de um dedinho, porque vai crescer, tá bom? E se vocês quiserem, vocês podem colocar um oréganozinho, ou um chumichurri. Assim, ó, pra decorar na parte de cima. Vai ficar bem bonitinho, tá vendo? Eu vou fazer mais um pra vocês verem como eu faço, ó. Coloco um pouco aqui embaixo. Ó, um pouquinho. Aí, vocês vão rechear, vocês vão pegar ou presunto, ou carne moída, ou queijo, o que vocês quiserem. Até um atum também, fica muito gostoso. Ó. Vão cobrir o restante. E colocar um pouquinho de orégano, chumichurri, ou queijo ralado, pra dar aquele charminho. Bom, agora vamos terminar de fazer em todas elas. Depois de colocado nas forminhas, gente, vamos colocar pra assar 180 graus, por mais ou menos uns 30 minutos. Até ele dourar por cima, tá bom? Vamos ao forno. Gente, olha como é que ficaram lindos os muffins, ó. Que maravilhoso. Agora a gente vai arrumar aqui, bem arrumadinho. Pra tirar aquela foto maravilhosa. Pra postar pra vocês. Olha, isso aqui é uma excelente pedida, gente. Até pra uma festinha de aniversário, tá? Pra um café da tarde. Hum, maravilhoso. Gente, façam, viu? Vocês não vão se arrepender. Vocês vão adorar. Essa receitinha prática, vocês viram que é deliciosa. Nossa, gente. É de babá. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se tiver gostado, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Compartilhe, olha. Aquele joinha maravilhoso pra fortalecer o canal, tá bom? Beijos a todos vocês. E muito obrigada por ter ficado comigo até agora. E eu vou pegar esse muffin aqui. E vou abrir só pra vocês verem a textura. Que delícia que fica, gente. Ó, tá bem quente, viu? Ó, tá saindo fumacinha, ó. Olha a textura desse muffin, gente. Olha, olha que macio. Olha dentro. Hum! Gente, eu vou degustar agora esse aqui. Tchau, tchau. E aí E aí Amém.